Algumas coisas que você podia fazer no PKXD e não sabia Espero muito que esse aqui você sabia, hein? Porque ele é o mais divertido de todos, ó Se você pular com a bike aqui ou com o skate, olha só A gente vai conseguir fazer uma coisa bem interessante, olha só Cadê? Ai, meu Deus, eu não consigo Espero que você saiba, esse aqui é o mais interessante, ó Se a gente pula com a bike aqui, olha só Eita, aqui, a gente começa a deslizar por isso aqui Isso aí tem um raiozinho ali, ó, galera, bem legal, ó Beleza Enfim, curtiram, esse é legal Você consegue falar com quase todos os robôzinhos do PKXD Tem alguns que não, mas esse aqui sim, ó Esse aqui ainda dá pra conversar com ele, ele fala algumas coisas bem legais O dessa porta trancada aqui também vai falar umas coisinhas Quer ver? É só clicar nele e tchum Toma, é isso aí Ele fala o que que ele vai falar aqui, ó Salão de jogos e da sala, tá bom, nada demais Esse aqui da Crazy Run também vai te falar umas coisas bem interessantes, ok? Mas não é nada demais Essa é bem interessante Você pode trancar os seus amigos na sua casa Pegando essa placa e girando ela assim A gente pode trancar a porta Olha só, eu vou trancar aqui, ó, mano Olha lá É isso aí, ó Eu vou trancar e eu vou Eu vou ficar aqui, ó Vou ficar antes aqui, ó Pra não ficar ruim Calma aí Vocês vão entender, tá? Enfim, basicamente Quem for entrar agora aqui dentro da sua casa Não vai ter como sair Entendeu? É basicamente isso É bem nada a ver Mas eu acho que é interessante, né? Isso foi algumas coisas apenas que você pode fazer Tem mais aí que você sabia E eu não falei aqui Comenta aí embaixo Quem sabe eu faço uma parte 2 Tchau, pessoal Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!